bom dia meu pessoal bom dia galera do canal viver na roça que me acompanha aqui que me encobra e deixa seus comentários me encobrando obrigado a cada um gente faz um vídeo corte canas cadê os vídeos corte cana e essa semana que passou gente eu tava meio adoentado não deu pra mim o corte cana mas eu quero falar pra você que hoje vai sair o vídeo corte cana não estou 100% ainda meio gripado mas estou indo lá agora vou amarrar umas canas mostra lá o corte cana está fraco que só gente fraco 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 como vem falando sempre cada ano que se passa vai piorando os cortador de cana diminuindo mas é assim mesmo solzão deu uma levantada agora o tempo e sempre está com uns 15 dias que sempre vinha dando uma chuva mas agora levantou levantando viu só chega tatinina e vou pedindo uma coisa a vocês gente vocês que me cobra deixa seu comentário compartilha esse vídeo para mais pessoas verem beleza valeu o ano passado gente pelo esse tempo essa cana aqui já tinha cortado quase tudo quase tudo não foi foi antes de natal a gente terminou tudo esse ano ó a boladinha que foi cortada lá em cima a gente já tá lá para cortar e esse lado aqui completo fogo de cana é lá embaixo cheguei já lá gente vai a cana aqui gente companheiro já tá amarrando o negócio tá ali cortando só tem eles dois e mais outro companheiro ali rapaz cada ano que se passa os cortador de cana vão diminuindo para o fornecedor o fornecedor fica doidinho os fornecedor fica doidinho cortando um carro de cana dois por semana mas é assim mesmo o ano passado a gente teve esse tempo tá terminando tudo aquela banda de lá o natal nós tinha derrubado tudo esse ano vai primeiro de fevereiro esse ano próximo ano três cortador de cana nem o velhinho hoje veio a sorsiça olha galera esse aqui é o cortador de cana agora segunda-feira ele tá desse jeito aí ó derrubado dentro da piscina com telefone tudo é ainda tá bêbado de ontem aí perdi meu telefone aí como é que vai terminar essa cana logo porque o melhor trabalhador tá bêbado ainda do mundo quem foi campeão foi a argentina tá vendo não assisti esse jogo não e tá sabendo que a argentina ganhou tá bom ó cortador de cana e era para estar aqui ajudando os meninos a cortar ó tá aí ó tá bêbado cega ainda é olha tá doidinho doidão olha péssimo a cana tá ruim demais a cana ruim do caralho pouco pouco trabalhador cana ruim de cortar olha a qualidade da cana uma cana dessa amarrada é ruim demais cortar quando ela é solta para a carregadeira tá no ponto a gente cortando só cortando o ponteiro deixando ela toda certinha ainda ainda mas para cortar essa cana puxada espinicar ela amarrada é ruim demais olha os montes de cana como fica esse vício é bruto esse vício é bruto gente esse coitado lá de cima trabalha domingo a domingo cortou cana sábado ontem e foi domingo aí hoje está amarrando para ganhar mais um negocinho esse vício é bruto esse vício é bruto acompanhe o canal gente nos próximos vídeos que eu fizer eu vou mostrar enchendo enchendo o caminhão esse cabe enchendo eu vou mostrar também eu vou mostrar também quando for tocar fogo em cana porque quando tocar fogo nessa cana aqui eu estava tocar ele tocou na foi na sexta na sexta tardezinha e foi para esse camarada vir cortar no sábado aí eu não deu para mim vir filmar tocando fogo em cana mas os próximos vídeos vai ser eu mostrando queimando cana e enchendo o caminhão aqui manual também tem umas pessoas aqui que estão me pedindo muito para mostrar o pessoal enchendo aqui manual o carro de cana então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram curte o vídeo como eu pedi desde o começo compartilha para mais pessoas verem e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau e agora eu vou amarrar tchau gente